Tênis intermediário com amortecimento de um tênis de rodagem, com a leveza de um tênis de performance. Com vocês, New Balance Fresh Foams Ant Pursuit. Fala, corredores, tudo bem? Vamos fazer mais um review de tênis? Dessa vez com essa máquina aqui. Vou deixar o outro aqui. A New Balance que surpreendeu. E esse aqui é o Zant. E não é o 5, como seria na cronologia o normal. A New Balance dividiu o Zant em 3. E eu vou te mostrar, a partir de agora, o Pursuit. Que é essa máquina de correr que eu testei. E vou te falar um pouco mais dele já já. Mas antes de explicar, vamos contar um pouquinho que história é essa de dividir um calçado que já é muito famoso, muito querido por muitos corredores, em 3 modelos diferentes. Vamos fazer o seguinte, Tom. Dá uma olhada na tela aí. A New Balance pegou e dividiu o Zant, como eu disse anteriormente, em 3 modelos. O primeiro deles, o Zant Solas. Que é, ele virou um tênis especificamente de performance. O segundo modelo é o Zant Trainer, que é pra galera que já usava o modelo pra academia, pros treinos ali em geral e não só de corrida. E o terceiro modelo é esse que eu tô te mostrando aqui, que é o Pursuit. Que eu diria que é um tênis intermediário, leve, macio, confortável. E ele mantém ali um pouquinho do DNA do modelo anterior, dos Zant 4, dos Zant 3. Beleza? Esse aqui então é o Zant Pursuit. Antes de fazer os meus treinos, quando eu peguei ele na mão assim e olhei, solado, olhei o material do camedal, eu pensei assim, Silvio, você é um cara pesado, esse tênis aqui é no máximo até meia maratona. Pois é, eu fui dando uma diminuída no peso também, claro, mas percebi que ao longo dos meus treinos, daria pra eu poder correr se eu tivesse com o peso que eu gostaria antes, que era por volta do 78. Eu até arriscaria correr a maratona do Rio com ele, porque eu fiz um treino com ele de 32K. Já foi o treino que eu fiz, se você já assistiu o vídeo da Wings for Life, eu tava com ele no pé. E eu fiz um big longão nesse dia. Eu larguei aí 20km até a linha de largada e a partir daí eu fiz mais 12 na Wings for Life, com ele no pé. Então eu fiz 32K com ele, ou seja, ultrapassei a minha expectativa, que era fazer até meia maratona, não sentir dor, conseguiria correr com ele aí mais 10km e, portanto, faria a maratona. Interessante, né? Como é que a gente, o primeiro olhar que a gente tem do calçado, depois que você calça e testa, você vê realmente a diferença. Interessante, né? Vamos fazer o seguinte então? Vamos ali pro detalhe pra eu te mostrar tudo de pertinho do que que esse cara tem. Vamos lá então? Pra começo de conversa, estão vendo aqui o Fresh Foam Zant Pursuit, que ele é todo sem costura. Ele é todo em knit, é uma meinha, tá vendo aqui, que você encaixa o pé. A New Balance colocou o nome dele nesse knit de Hiponit, que é a tecnologia dela. E como vocês estão vendo, ó, ele não é uma arrota, muito confortável. A parte de trás do cabedal, ele não tem aquela voltinha aqui com você poder calçar mais rápido, o que caracteriza que é um tênis de velocidade. Aqui, o contra-forte, não machuca, mas ele tem uma pequena rigidez, quer dizer, ele mostra que ele existe aqui, mas ele não vai te machucar. Todo revestido aqui no Fresh Foam, que é a tecnologia de amortecimento da New Balance, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro, tá? Esses hexágonos, tá? Solado dele, também, ele é todo desenhado em hexágono. E a primeira impressão que eu tive é assim, ah, esse tênis vai escorregar no molhado. Não, não aconteceu. O solado dele, ele tem um nome, chama Melon Rubber, tá? Ele é todo em hexágono, como eu já disse. E transparente, ó, ele tem uma camada transparente aqui, como vocês estão vendo. A língua dele é uma língua bem fininha. Aqui, muito fino também, é a palmilha. É um tênis que não é muito rígido, tá? Ele é um tênis razoavelmente macio, como vocês estão vendo, estou fazendo um pouco de força. Ele não é aquele extremamente macio, mas também ele não é duro. É um tênis muito confortável, tá? Essa aqui é a parte de fora. É um tênis pra pisada neutra. O peso, nesse tamanho aqui, 41, aproximadamente 200 gramas, que é um tênis intermediário. E o drop dele é de 6 milímetros. Ou seja, a diferença daqui pra cá é de 6 milímetros. Ele não é um tênis muito alto, mas também não é um tênis muito baixo, como são os tênis de performance. Tá aí, então, no detalhe, o Fresh Foam Zant Pursuit. Beleza? Gostou? Além da cor ser muito bonita, realmente é um excelente tênis. Mas, tem alguns pontos negativos. O primeiro deles é isso aqui, ó. Eu até já falei com o pessoal da Neobalance. A palmilha dele é muito fina. E aí, eu sou um cara que sura muito. Já falei com vocês aqui nos vídeos. Com isso, o que aconteceu comigo? A palmilha ficou um pouco encharcada e aí ela enrugou. Em alguns casos aí, não aconteceu comigo, mas eu conversei com alguns amigos também que estavam testando. Ele chegou até um pouco a sair do pé. Mas, eu resolvi esse problema. Já, inclusive, informei a Neobalance. Eles vão corrigir esse problema. Se isso acontecer com mais pessoas. Aconteceu comigo, tá? Eu troquei a palmilha dele pela palmilha dos meus anti-3 que eu tenho aqui. E foi com ela que eu fiz o meu Big Longão de 32K. E não tive problema. Então, realmente, é um ponto de atenção. Não sei se vai acontecer com todo mundo. Aconteceu comigo, beleza? E um outro ponto de atenção. Ele é muito confortável. O cabedal dele é em knit. E eu acredito, eu acredito, que esse knit não vai durar pouco mais aí do que 500km, 600km. Se fosse usar uma pessoa como eu, uso muito. E suo muito. Mas, também é um caso a se observar. Cada caso, é um caso cada pessoa treinando de uma forma. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou continuar testando ele. Vou continuar usando nos meus treinos e minhas provas. E depois eu te falo. Beleza? Tá aí, então. O review dos Anti-Pursuit. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Preço sugerido dele. 499. Mas, tem um detalhe. Nós temos um cupom de desconto até o final desse mês de maio. Com 10% de desconto no site da Bilbas. Tá aparecendo aqui embaixo o nosso cupom. E deixar o link na descrição também. Você clica no link. Já vai direto para o site. E usa o nosso cupom. Quem sabe você não leva um tênis intermediário. Com o amortecimento de um tênis de rodagem. Com a leveza de um tênis de performance. Esse é o Anti-Pursuit. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa uma quilometragem. Vai ficar bem fácil. Programa uma quilometragem com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem. Dá aquela manau para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Review de materiais. Como todos que vocês veem aqui. Como calçados, por exemplo. E mais e mais calçados. Para poder levar sempre a melhor tecnologia. E materiais para você. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. É muito importante. Tá saindo vídeo a semana aí adoidado. Então você marcando o sininho. Você não perde conteúdo. Assiste sempre em primeira mão. Tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho